DJ Vintinho 5 Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí, parceiro, maluqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de fraco, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara, quantos viu que eu sou capaz É que esse ano, foi difícil de lidar Meus mano, quanto nos dedos te fechar Levanta o champanhe pro ato, deixa eles falar Enquanto com a família eu vou comemorar É que esse ano, foi difícil de lidar Meus mano, quanto nos dedos te fechar Levanta o champanhe pro ato, deixa eles falar Enquanto com a família eu vou comemorar E aí DJ Vintinho 5 Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí, parceiro, maluqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de fraco, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara, quantos viu que eu sou capaz É que esse ano, foi difícil de lidar Meus mano, quanto nos dedos te fechar Levanta o champanhe pro ato, deixa eles falar Enquanto com a família eu vou comemorar É que esse ano, foi difícil de lidar Meus mano, quanto nos dedos te fechar Levanta o champanhe pro ato, deixa eles falar Enquanto com a família eu vou comemorar Levanta o champanhe pro ato Levanta o champanhe pro ato, deixa eles falar Levanta o champanhe pro ato, deixa eles falar